Bom dia, queridos irmãos e queridas irmãs, bom dia de terça-feira, dia 4 de janeiro. Hoje um dos meus irmãos estaria aniversariando, estivesse conosco, se chamava José Geraldo, era o que era acima de mim, que era entregar nos braços do Pai, por esta oração da manhã, a ressurreição do meu irmão José Geraldo já está em Deus, né? Hoje também nós temos um dos nossos irmãos do apostolado do texto, agradecendo a Deus pelo dor de sua vida, que é você, né José Roberto Nunes, você deve estar aí acompanhando conosco a nossa oração da manhã, já rezamos com você na Santa Missa e agora em comunhão com nossos irmãos e irmãs da oração da manhã, também queremos agradecer a Deus, viu José, pela sua vida, por tudo aquilo que Deus te concedeu e te concede, essa família maravilhosa, a sua fé, a sua devoção a Maria, que Nosso Senhor, Nossa Senhora sempre te proteja e te abençoe. E você, meu irmão, que está chegando, você que já está aí na tela do seu celular, né? Se apresentando primeiro a Deus, depois a nós, para nós reunirmos aqui nesta manhã, em oração e gratidão a nosso Deus. Também agradecendo a Jesus pelo milagre da vida, por nós estarmos aqui mais um dia, na sua graça, na sua companhia, para caminhar com Jesus e caminhar com Maria, Nossa Mãe. Vamos, então, saudar a Trindade Santa nesta manhã de terça-feira, depois da epifania e da manifestação de Deus no meio de nós. Queremos, agora, fazer com que a Trindade Santa não nos deixe, permaneça conosco. Vamos saudá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, Jesus Cristo nosso Senhor. Com o Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Jesus, luz do mundo, Jesus que veio brilhar nas trevas da escuridão, para iluminar nossa vida, também nos trouxe o seu Espírito Santificador, o Espírito Santo. Vamos invocar a presença do Espírito Santo em nossa vida, para que as luzes de todos os dons que o Espírito nos concede possam brilhar, através das nossas obras que vamos executar durante todo este dia. Rezemos, Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Tendo invocado a presença do Espírito de Deus, vamos agora manifestar também, pela oração do nosso, da Salmodia de hoje, que é o Salmo 71, a vontade de que nós temos que dar, graças a nosso Deus. Por ele, nós queremos sempre, a ele, sempre adorar. antifunã do nosso Salmo, é, os reis de toda a terra, aonde adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei, vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça, ao descendente, da realeza. Com justiça, ele governa o vosso povo, com equidade, ele julgue os vossos pobres. os reis de toda a terra, aonde adorar-vos, ó Senhor. Das montanhas vem a paz de todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Os reis de toda a terra, aonde adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz, até que a lua percobrindo, de mar a mar, estenderá o seu domínio, e desde o rio, até os confins, de toda a terra. Os reis de toda a terra, aonde adorar-vos, ó Senhor. E assim, tendo proclamado o nosso Salmo ao dia de hoje, vamos agora proclamar o Evangelho de Jesus, Evangelho hoje, segundo São Marcos. Abramos o nosso coração, os nossos ouvidos, para acolher em nós, a semente do amor de Cristo, que é a sua palavra. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão, e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus, e disseram, Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, Dá-lhes vós mesmos de comer? Os discípulos perguntaram, Queres que gastemos duzentos denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou, Quantos pães tendes? E de ver? Eles foram e responderam, Cinco pães e dois peixes. Então, Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de cem e de cinquenta pessoas. Depois Jesus pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a benção, partiu os pães, e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os dois peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e recolheram doze cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de cinco mil homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho é conhecido muito por nós e é um evangelho que nós devemos viver com muita misericórdia para os nossos irmãos também, nossos irmãos mais pobres. É o evangelho da multiplicação dos pães, assim, conhecido por nós. Jesus tem compaixão daquela multidão, porque os olhos deles eram de quem... eram como as ovelhas que não tivessem pastor. Eles foram lá para ouvir Jesus, para buscar de Jesus o alimento através da sua palavra. Mas Jesus é compassivo, Jesus é misericordioso. O amor, a compaixão de Jesus faz com que também os discípulos se preocuparam com a fome material daquela multidão, que se reparte, que se foi ao longo de tantos caminhos, de tantos lugares, buscaram ouvir a palavra de Jesus. Então, Jesus é esse amor, compaixão, que se reparte entre nós. E nós devemos imitar Jesus. Nossa vida é uma vida de muitos sacrifícios, mas muitos de nós temos muito da nossa fartura, do nosso alimento material. Devemos preocupar também com aqueles nossos irmãos, que também têm fome, têm necessidade do alimento. e quando há irmãos e irmãs nossos privados, do pão necessário, do dia a dia, nós precisamos ter esse coração de Jesus, um coração misericordioso, um coração humano e divino ao mesmo tempo. Porque a caridade é uma ação divina, a verdadeira fé tem compaixão dos necessitados, assim como Jesus nos mostrou no Evangelho. dos sofredores. Então, o seu jeito é o jeito e é o caminho que nós temos para seguir Jesus, para imitar Jesus. Então, hoje, esse Evangelho da multiplicação dos pães nos faz sentir essa necessidade também do Cristo Palavra. E por esse gesto, Jesus se torna também o próprio alimento. Ele, quando partilha aquele pão, cada fração daquele pão é um pouco de Jesus. E, então, vai se tornar esse Deus Eucaristia, esse Cristo Eucaristia, né? Que nos dá como alimento espiritual. Todas as vezes que nós buscamos através da sua palavra permanecer com ele através da Eucaristia. Então, Jesus é o alimento da palavra, é o alimento material através da sua palavra, é o alimento espiritual através dele que se doou, se partilhou também como pão descindo do céu para o nosso alimento. Então, esse evangelho é muito importante na vida de nós que estamos batizados, né? Multiplicando os pães, Jesus se manifesta como um grande profeta do Novo Testamento. Assim, lembrando-se de Moisés. Moisés, quando libertou aquele povo da escravidão, também teve compaixão no deserto quando o povo reclamava de alimento, né? E também, olhando para o alto, pediu a Javé que mandasse o maná do céu e aquela multidão se alimentou. Assim, também, Jesus pegou esse pão, esses cinco pãezinhos, esses dois peixinhos, olhou para o céu, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e deu para aquela multidão de quase cinco mil homens. Daquele tempo, cinco mil homens era uma nação inteira, né? Era uma nação inteira. o mundo, a noção de mundo era pequena, né? Nós falamos isso quando nós celebramos a epifania de Jesus no domingo, né? Aqueles reis que ali manifestando o mundo no seu reinado, os três reinados, né? O mundo era pequeno naquela época, a concepção de mundo, não é como nós hoje, né? Temos centenas e centenas de nações, países, de estados, enfim, cinco mil homens eram muita gente, né? Então, Jesus mandou sentar e, confortavelmente, Jesus vai ao encontro deles no alimento material, tendo já falado a sua palavra, pronunciado a sua palavra, alimentado aquela multidão, né? Com o pão da palavra e agora ele dá o pão material que se tornou para nós também o pão eucarístico. Jesus se dá na eucaristia, também olhando para nós como ovelhas, mas ele é o nosso pastor, né? Nós não estamos mais sem pastor, nós temos o nosso pastor que como pastor ele nos alimenta, né? Com a sua eucaristia, com o seu corpo, com o seu sangue, para que nós possamos também continuar este caminho através da nossa fé. O caminho, esse jeito de caminhar com Jesus é também para nós a razão de nós buscarmos, né? Como o povo hoje ir ao seu encontro através da escuta da sua palavra e colocar em prática a palavra de Jesus, né? Então, com o grande milagre, Jesus mata a fome de verdade dos seus ouvintes, né? Quando nós vamos à missa, quando nós vamos celebrar os sacramentos, sempre Jesus tem uma palavra para nós, né? Não existe nenhum sacramento da igreja antes que tenha sido pronunciado, celebrado, antes que tenha sido pronunciada a palavra de Jesus. Então, Jesus vai dar a nós o pão da palavra para que possamos receber o pão da Eucaristia, né? Aqueles que são esquecidos dos próprios interesses, até de alimentação, havia o seguido Jesus não para buscar comida material, mas para buscar o alimento espiritual, a palavra de Jesus, né? Então, eu penso aqui também esse é o nosso caminho, esse é o nosso jeito de prepararmos para quando formos à igreja para celebrar a Eucaristia, primeiro vamos buscar o alimento da palavra de Jesus. E alimentado pela sua palavra, ele vai se dar em nós, para nós, em Eucaristia, seu corpo e seu sangue. Então, eu gosto muito desse evangelho da multiplicação, porque eu me encontro no meio dessa multidão sedenta da palavra de Jesus, né? Sedento desse pão que alimenta aqui na vida eterna que é o próprio Jesus. Na Eucaristia, né? Se reparte para que nós possamos alimentar-nos, possamos ter força, possamos ter a nossa fé fortalecida e assim estarmos nos preparando para o caminho do encontro com Jesus, um dia definitivo quando Ele nos resgatar para viver a nossa ressurreição lá junto de Deus, junto dEle. Então, esse é o nosso dia de hoje, né? Benditos somos nós que vamos lá em nome do Senhor buscar nele o conforto, porque é a palavra de Jesus que nos ilumina, né? É o pão da vida que é Jesus que nos faz permanecermos vivos por todo o ser, por toda a eternidade. Muito bem, tendo então pronunciado o Evangelho proclamado e tendo feito a nossa pequena reflexão, vamos lembrar que Jesus nos ensinou a rezar e temos que rezar. A oração do Pai Nosso é uma oração muito poderosa na vida da Igreja de Jesus, porque primeiro Ele nos pede que chamemos Deus de Pai, né? Não podemos esquecer que temos um Pai que nos rege, que nos dá a vida, que nos dá o direito de viver no amor em Cristo, né? Então vamos rezar como Jesus ensinou, a oração universal de todos nós cristãos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não podemos deixar de pedir a bênção de Nossa Mãe Maria todos os dias, né? Nós sempre estamos pedindo Jesus, fica comigo, caminha comigo, né? Protege o meu dia, me livre das tentações, do pecado, das culpas, mas também temos que lembrar que Nossa Senhora está conosco. O filho e a mãe não se separam, né? Então nós somos filhos e Maria nossa mãe. Que ela nos abençoe também nesse dia, que a bênção de Nossa Mãe Maria, Mãe Celeste, a Mãe de Jesus, possa também nos dar a garantia de viver um dia na paz, um dia na bênção, um dia alimentados, né? Pela presença, o amor e a misericórdia de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, Santa Rita de Cássia, nossa querida Padroeira, intercedei a Deus por cada um de nós. E assim nós concluímos nossa oração desse dia, desta terça-feira, já dia 4 de janeiro. Olha, o mês já está começando a correr, hein? No dia desse estávamos celebrando o Natal, já estamos no quarto dia do ano novo, no mês de janeiro. Não podemos perder tempo, não, viu, querido irmão, irmã? Nós temos que trabalhar bem nossos projetos, programar bem nossa vida, né? Endireitar nossos caminhos como diz Jesus, né? Nos converter para poder ter um ano que tanto nós queremos, um ano com mais saúde, com mais alegria, com menos dor, né? Que nós possamos ter todos nós o direito à vida, fazendo nossa parte, obedecendo a tudo aquilo que nos é pedido para prevenir contra essa pandemia que não acabou, né? Agora temos aí essa gripe fortíssima que já está também assim, vamos dizer, debilitando muito dos nossos irmãos, né? Eu mesmo tive essa gripe, foram dez dias assim de bastante cuidado que nós tivemos que ter. Então, se cuide também direitinho, não fica aí pegando chuva sem necessidade, não fica se expondo a essa atmosfera tão carregada ainda. Vamos cuidar da nossa saúde, né? para que nós possamos agradecer a Jesus de sempre podermos ir ao seu encontro, tá bom? Então, vamos fazer bem todas as coisas para assim preservar com nossa saúde que é muito importante para que nós possamos viver unidos e agradecidos a Deus por cada dia do milagre da vida. Então, hoje é terça-feira, amanhã nós estamos convidando mais uma vez você para participar da nossa oração da manhã, sete e meia, missa da capela seis e meia, a nossa oração aqui às sete e meia da manhã. Se você é novo, você que está hoje pela primeira vez rezando conosco, pode colocar aí o seu calendário, né? O santuário tem missa na capela do Santíssimo, agora com as terças-feiras também, porque as irmãs estão com uma reforma lá de limpeza da casa, então nos pediu que a missa da capela do Carmo, que era toda terça-feira, nós possamos rezar agora então por um período aqui na capela. Então, terça, quarta, quinta e sexta, nós temos missa seis e meia da manhã na capela do Santíssimo aqui no santuário Santa Rita. Por a segunda-feira à noite, nós temos a missa das almas, celebramos ontem, né? Lembrando que amanhã é dia das mães que oram pelos filhos à noite, no santuário, às nove horas, quinta-feira nós já voltaremos com a missa dos enfermos, né? Às quinze horas, então se você tem seu enfermo em casa, se tem condição de trazê-lo à igreja, né? De carro, claro, para participar da missa, receber a unção dos enfermos, então traga seu enfermo, claro, não vai sacrificar ninguém com chuva, viu gente? vai tirar um enfermo, um idoso, dentro de casa com chuva, estamos em um período de chuva, se tiver o tempo razoável, vem então a missa dos enfermos nas quintas-feiras, voltamos a partir, né? De depois de amanhã, às quinze horas, na Capela do Santíssimo. E ainda na quinta-feira nós temos o grupo dos homens que rezam terço à noite no santuário, né? Nós temos aí muitos homens rezando terço, convidamos você também para fazer parte dessa irmandade dos homens do terço, toda quinta-feira à noite, às nove horas do santuário, tá bom? Lembrando que essa sexta-feira também é a primeira sexta-feira do mês, né? Então nós vamos também rezar em honra ao coração de Jesus, nossa missa seis e meia e depois às dezenove e trinta no santuário, a missa do sagrado coração de Jesus, com a sua presença e com a presença dos associados apostolados da oração. Final de semana, nós já sabemos, nossas missas estão normais, sábado à noite, dezenove, domingo de manhã, sete horas, oito e meia e dez horas e à noite às dezoito horas. Então essa é a nossa programação desta semana que nós começamos ontem. vamos pedir a benção final, que esta benção te acompanhe ao longo desta semana, abençoe aí a sua casa, você me pede, pai, dá uma benção na minha casa, olha, essa benção então vai para a sua casa também, vai para o seu trabalho, vai para a sua viagem, por aquilo que você precisa ser abençoado, diga a Jesus, Jesus, eu recebo esta benção através das mãos do Padre João, para que também eu possa deixá-la aqui em minha casa, levar para o meu trabalho, para a minha viagem, enfim, onde quer que você esteja, o Senhor te abençoe, tá bem? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, você que está aí me pedindo a benção através do celular, abenço Padre João, esta benção é para você também, sinta-se abençoado por imposição das mãos do sacerdote, viu? Por intercessão de Santa Rita de Caça, desça sobre vós, a benção do Deus rico em misericórdia, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. Tenhamos todos um bom dia, fiquem na paz e até amanhã, com a graça de nosso Deus e o amor de Maria.